Fala galera, beleza? Quem está falando é o Eric Gamer E sejam bem-vindos a mais esse vídeo Galera, dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo, galera Nossa série de The New Pokémon 2 Isso aí, galera Estamos aqui no segundo episódio Vocês podem ver que eu já dei uma boa evolu-diazinha, né? Já temos evolu-diazinha Não sei se existe, mas tudo bem, né? Já temos uma plantaçãozinha Já estou com itens de iron Tem iron derretendo Tem alumínio já Que eu também dei uma boa minerada O nosso Squirtle Mano, ele está pronto para evoluir Eu cancelei a evolução dele para poder mostrar em vídeo Então teremos que batalhar com algum Pokémon Tipo aquele Pokémon ali Para a gente conseguir evoluir o nosso lindo Squirtle, né, mano? Já vou matar aqui Deixa eu dar uma Outer Gun nele Usou um Bite Agora eu também tenho... Ué Eu não peguei... Ué, não, pera Buguei Tá, mas tudo bem Pronto, foi Já deu Evolui Level 17 O que? Está evoluindo? Nosso Squirtle está evoluindo? O que que ele vai virar? Ah, como assim? Ele vai virar o que? Como? Não, ele está evoluindo, galera Sim Nossa, eu não sei o que que é esse negócio bugado aqui Mas tudo bem Não faço a mínima ideia Eu acho que eu vou inventar isso daqui Ele está evoluindo para um War Turtle Oh, isto mesmo, galera Olha isso, que lindo, cara Mano, agora o nosso Squirtle mudou para um War Turtle Só o nome que não mudou ali do ladinho Mas, ó Mano, olha o nosso War Turtle Nossa, véi, que da hora, mano E agora a próxima evolução dele é o Blastoise Só que ele só vai evoluir no level 36 Então, tipo, tem muito chão para a gente correr ainda Mas o que que eu vou fazer nesse lindo e maravilhoso episódio, né? Eu estou esperando crescer meus negócios Porque eu estou com fome, né, mano? Vocês estão ligados que eu estou com fome? Então, eu não vou correr muito dessa vez Eu vou fazer os itens aqui dentro mesmo que eu tenho que fazer O primeiro item que eu tenho que fazer é a Bigorna Que a gente vai utilizar para fazer as Pokébolas, né? Que são esses Iron aqui, ó, mano Coisas de boa aqui, ó Iron aqui, Iron aqui, aqui Fechou Temos a nossa Bigorna Onde é que eu vou colocar os Bigorna aqui desse lado? Aqui, ó, mano Isso mesmo Só que a gente precisa desse martelinho aqui Para a gente utilizar Eu vou fazer de Iron, né? Porque é mais de boa Eu não tenho madeira Nossa, cara Eu não tenho madeira, mano Deixa eu ir andando, galera Porque eu ainda não tenho comida Eu tenho que esperar a minha plantação crescer Só depois que eu vou crescer a plantação Tem escrito que falou Para me pegar no Game Mod O que interessa é a série Mas eu não quero pegar nada no Game Mod Eu quero pegar, tipo Pegar tudo na raça, tá ligado? Então é só eu esperar Quando estiver pronta a plantação ali Já vai ter bem mais de boa Eu não me engano Eu pensei que eu tinha pegado uns peixes, velho Bom, acho que eu boiei Nossa Ignora Ignora Tá Já temos um pouco de madeira Não corre muito Que é para não dar trabalho, né? Isso aqui a gente vai utilizar Ó, galera Que é o que a gente utiliza Para fazer as Pokébolas, né, mano? Tá ainda Aquele ali não cresceu ainda Boa Isso aqui é o que a gente utiliza Para fazer Pokébolas Isto mesmo Eu tenho que achar a vermelha Que é com a vermelha Que a gente vai fazer Tem que fazer a Pokédex também, né? Mas a Pokédex é mais para frente Ainda eu não vou fazer Bom, já peguei algumas madeirazinhas Vamos fazer aquele martelozinho de leves Hoje eu estou cronometrando o tempo, né? Estou vendo assim Para mim não fazer muito Porque senão enjoa Acaba ficando chato, né? Ficar fazendo muito Episódio muito grande Então Como é que vai resolver o negócio, galera? A gente pega o Iron aqui Coloca Eita Pera Eu não lembro como é que é, velho Pera aí Pera aí que eu não estou a lembrar como é que é Aí Colocamos Esse aqui E se não me engano a gente tem que ficar batendo aqui Se não me faça memória É isso mesmo A gente fica martelando, martelando, martelando E ele acaba virando O negócio dá Porque Não Ah, é Aí ele vai uma placa de alumínio E essa placa de alumínio Ah, se não me engano Isso aqui é feito com placa de alumínio E só que o Iron era para dar também Não sei porque o Iron não está dando Aí em revolted Fica Ô, mano O Iron está Ou ele está me trolando Tá ligado Mais uns Iron aqui, velho O Iron não quer ficar, mano Pera, deixa eu ver o negócio Calma aí Vamos voltar para a pokebola Pokebola Isso Isso aqui Como é que faz a base de ferro? Eu não estou Eu não estou me lembrar Não, assim é um carrinho Bom Eu tenho que ver, galera Como que faz a barra de ferro Porque eu estou meio Meio que Meio que acafuso Tá ligado? Eu não estou meio que ligado Como que faz Depois eu vou ver Mas é isso Por enquanto que a gente Ia fazer Que é esse nosso Bigorna No qual a gente vai fazer As pokebolas E tal Entre outras coisas Né, mano E o que a gente vai fazer? Vamos treinar o nosso Arturton Já que nós já temos Com o Arturton Preparadíssimo aqui, né Uma bela evolução aqui Vamos dar uma andadinha Vou ter que andar bem devagar Porque, né Sem comida o negócio pega, velho Isso que é tenso Ficar sem comida Então vamos dar uma olhadinha Que a gente tem uns pokémons aqui Temos um Macho Carpe level 13 Vamos dar aqui uma Water Gun nele Tem que ler uma Sem nem que ler de coisa, né Eu não sei porque não apareceu Meu ataque Byte, velho Mano, sei lá O Byte é um ataque bom Um ataque de pedra Mas vamos fazer o que? Vamos utilizar esse ataque mesmo Não, no ataque esse aqui Que não dá Vamos dar um Tackle Um Tackle Que daí eu consigo tirar É um dano Tipo de ataque normal, né Mano Vai, morre, por favor Muito obrigado Vamos lá Olha umas Magikarp ali Vamos matar Cara, Magikarp, mano É muito bom pra gente Farma a XP, tá ligado Com o Pokémon, mano É muito bom, na moral É uma das melhores formas, assim Tá, deixa eu dar um pulinho Bom, agora a gente não tá mais Tipo, com quase nada, né Já tem algumas coisas E vamos lá Eu tenho que achar Olha, tem um Pokémon Mano, eu não conheço Pokémon Na moral Eu nunca vi ele na minha Só que ele deve ser um level muito alto E ele é voador, mano É que eu não lembro a tabela Que existia uma tabela Pra saber qual Pokémon Que era forte e com qual Nossa Mano, Pokémon level 50, tio Nem ferrando Que eu vou enfrentar Um Pokémon level 50, né, galera Senão eu aguento, tá ligado Que o troço vai ferrar todo, né, mano Vamos ver O que que dá pra gente fazer Eu preciso achar Um negocinho vermelho Só que enquanto eu não tiver pão Eu estou sujeito A ficar preso Nesse centro Pokémon, né, mano Dropo uma maçã, velho Não, mas tem uma madeira aqui Vamos levar madeira Que madeira é bom, mano Estou quase a morrer Tá ligado Cara, é muito ruim Se ficar assim, ó Eu podia crescer, né, velho De uma vez Nossa Cara, o que que eu fiz? Na moral Eu sou muito burro Eu preciso de mais Um Dois trigos Dois trigos Porque eu tenho um trigo Que eu achei numa caverna Que tá marcado lá como ravina Ó, lá Pra ver que eu morri já, mano Desce aqui Isso aí Deixa eu ver o negócio aqui Que agora eu estou curioso Pra saber Ou tá bugado É o mod, tá ligado Porque tem vezes que buga E tipo, não tem como Porque pelo que eu sei O air a gente coloca aqui Ia batendo nele E ele virava O negócio da Pokébola, mano Só que eu não tô Não sei por que que não tá dando Deixa eu ver isso aqui Cara Na moral Eu não sei por que que não tá dando Eu vou ter que ver certinho Caso dê algum problema Com o mod Não sei o que Eu atualizo a versão Porque eu tô jogando A 1.7.10 Então caso dê algum problema Assim que eu vejo que dê algum problema Eu troco, né, velho A versão Vamos lá Watergun A única coisa que eu faço Daí Eu acho que daí Eu evoluo o Squirtle Que é o Pokémon inicial Que eu sempre pego Eu evoluo ele pro AirTurtle Só isso Tipo Pego mais nada O resto eu minero E consigo de volta Nossa, que massa Os outros itens são de boa Tá ligado O problema é tipo Não ter como fazer as Pokébolas Porque, pô É Pokébola que eu vou utilizar Pra pegar os Pokémon, né, velho Sem Pokébola Complica os negócios O estranho é que eu não peguei vermelho Mano, na moral Pensei que eu tinha pegado o vermelho Ou o vermelho é um desses dois aqui, ó Que não tá crescendo Quer dizer Já cresceu lá Mas, mano Eu necessito que cresça, né, velho Vamos guardar aqui no meu baú Na verdade, vamos cozinhar isso aqui Eu espero Eu acho que é um bug Se você sabe Por que que aconteceu isso De não dar certo Me avisa nos comentários, mano Pra eu poder saber, beleza Fala assim Eric Tá acontecendo isso por causa disso Fala Ah, não De boa Beleza Só pra eu poder Ficar sabendo, né, mano Que às vezes, tipo Nem é um bug tão grave E daí Só que Por exemplo Eu não sei Porque faz muito tempo Que eu joguei Pixelmall E a gente fazia Pokébola assim, velho E agora, sei lá Não tô entendendo A Master Ball Não tem como fazer A gente só acha As outras tem Então, ó Isso aqui que eu tô estranhando Que não tem como achar Como que faz a tampa Tá ligado O, o, opa Aqui, ó Pera aí Ah, pera aí, mano Ah, pera Manjei Manjei Eu acho que não tá bugado, não É eu que sou burro mesmo, galera Aqui, ó Nossa Ignorem o que eu tava falando até agora Nossa, galera Ignorem Na moral Eu sou muito Mano, na moral Eu sou muito burro Olha aqui, galera É assim que a gente faz o negócio, ó Olha que da hora Mano, na moral Eu sou muito burro, velho Nossa, eu tô me sentindo a pessoa mais burro do mundo Eu tenho rosa E eu tenho verde Tem algum que tem rosa e verde, mano? Que eu tenho Na moral Eu tenho rosa e verde Eu tenho amarelo? Eu tenho amarelo, velho Dá pra fazer um aqui já, ó E nesse aqui A gente cozinha um pouquinho de pedra Pra fazer... Nossa, velho Eu sou muito burro, galera Na moral O que eu falei Desde o começo do vídeo Eu tô me sentindo muito burro, velho Tem um jeito De fazer isso daqui Automático, mano É muito da hora Eu só tenho que ver Depois como é que faz Eu vou aprender Que ele faz pokebola Tipo, bem rapidão, tá ligado? É um negócio bem da hora, mano Mas é assim que se faz Eu que era burro E não tava prestando atenção mesmo Meu Deus, Eric Você é uma vergonha Pra humanidade Sério Agora, se não me engano É dois aqui E o amarelo aqui É isso mesmo, produção? Boa, mano Aí, ó Já vamos começar a fazer pokebolas Aqui, pelo que eu tô vendo Primeiro vamos começar Com as pokebolazinhas assim, né Que são as mais simples Posso dizer assim Só que cansa Eita, eu tirei Só que cansa aqui, tá ligado, galera? Isso aqui cansa pra caramba, mano Vamos lá Só vou fazer essas pokebolas Aqui pra gente E eu termino o episódio Pra não ficar tão grande, né Porque, tipo, fica muito grande Enjoa, tá ligado? Vocês podem não gostar É, tipo, nas minhas séries antigas Quando eu fazia episódios muito grandes A galera reclamava Então me digam se vocês querem episódios grandes Tipo, 20 minutos Por aí Ou se vocês preferem episódios Tipo, de 13 a 14 minutos E mais uma coisa Que eu preciso de vocês Eu quero, galera Eu vou fazer um vídeo Um vlog Bem, meio que diferente, né Não pode ser que eu faça uma tag E eu quero que vocês me deixem Nomes de youtubers Que vocês querem que eu emite Que eu vou fazer Um vídeo imitando youtubers Então deixem youtubers Que vocês gostam Que vocês curtem Aí na descrição Pra eu poder ficar sabendo Qual que vocês querem, beleza? Então, pelo amor de Deus Falem, mano Aqui Fechou Temos pokebola Mas que... Pera Tá faltando um negocinho de iron aqui Como assim, velho? Como assim Você não fez um disco de iron? Tá faltando um disco... Galera Eu tenho pokebola já, mano Isso é uma coisa da hora Já tem algumas pokebolas aqui Eu não sei que pokebola que é Deixa eu ver Ah, é safari ball, mano Safari ball é da hora Tá, vamos em aqui 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 E aqui Beleza, galera Já estamos com seis pokebolas, mano Uma coisa muito bom aqui Quando pode acontecer, né Eu tenho rosa e tenho azul também, né Dá pra fazer depois... Bom, no próximo vídeo Eu já vou ter bastante pokebolas, né Mano A nossa produção aqui Ainda não cresceu, tá ligado? Mas fazer o quê? Mano, vamos treinar aqui Vamos dar uma treinadinha aqui Com essa nossa pokebola Vamos ver se eu acho um pokemonzinho da hora Aqui em volta da casa Porque eu já estou... Ah, mano Não vai dar, galera Mano, eu estou com fome Enquanto não tiver minha plantação Vai ser osso, tá ligado? Não dá, velho Temos um pokemão Cara, é uma Diglepuff, não é, mano? Cara, eu adoro a Diglepuff Na moral É um pokemãozinho que eu gosto pra caramba Vamos ver se eu consigo capturar a Diglepuff Diglepuff, venha Eita Deixa eu batalhar com a Diglepuff, mano Boa Bubble Ah, será que eu vou matar, velho? Não, não mata Isso Boa, galera Agora vem... Mano, vamos... Será que a gente consegue capturar o nosso primeiro pokémon? Eu gosto da Diglepuff Diglepuff, mano Nossa, meu burro não consegue falar, né? Escopa Consegui? Não Ó, saiu da pokebola, mano Volta pra pokebola Você volta pra safariball, mano Eu quero você, Diglepuff Eu quero você Volte Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa Galera Olha aqui o nosso outro pokémon Diglepuff Nossa, mano Que dó Ainda conseguimos capturar mais um pokémon, né? Que é a Diglepuff Mano, eu gosto muito desse pokémon É, pra quem nunca viu o anime, velho Se não me engano, a Diglepuff Ela cantava e deixava a galera com sono Por isso que ela deixou esse cordão dormindo, mano Então, eu gosto muito dela Mas, então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente conseguiu evoluir O Squirtle para a Arturtle A gente fez pokebolas Capturamos a Diglepuff Que é um pokémon muito fera E eu tô pegando os pokémons que vocês querem Que eu capture Eu vou começar a pegar, beleza? Só vou ter bastante pokebola E eu vou capturar todos que vocês querem Mas é isso Mano, deixa o like Que é pra ajudar Isso, mano Ajuda demais o vídeo E demais o canal também Que assim vocês vão divulgar o vídeo, beleza? Se vocês gostarem Mano, sério Assim que a gente continua a série Você deixando o like Não esqueça de passar na Canoe Usando o cupom CanoeF10 Você tem 5% de desconto Passa na Central Case Que é uma loja muito fera de games Não esqueça de me seguir no Twitter Que é o arroba ErickGamerWay O G maiúsculo O gamer com dois A Que está no cano super esquerdo da tela Na descrição tem minhas outras redes sociais Snapchat, Instagram E-mail para contato Que é o contato ErickGamer ArrobaHotEmail.com Beleza, galera? Então me deixe em nome dos Youtubers Que vocês querem que eu imite Isso aí, galera Então, muito obrigado por assistir esse vídeo A gente se vê na próxima, galera Valeu, falou E até o próximo vídeo, galera Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.